Sem dúvida alguma, essa transição é para permitir que o novo governo que vai assumir no dia primeiro já se intere do que quiser se inteirar. Hoje é muito tranquilo, porque transição é aquela época que tudo era papel, tinha que pegar os processos, olhar, as informações não eram claras, transparentes, mas hoje, principalmente nossa gestão sendo ser o diamante pela Associação dos Tribunais de Contas em relação à transparência, tudo está no portal de transparência, todas as informações necessárias, mas é para que a própria equipe nova possa se ambientar com a Prefeitura. E tudo isso tem uma única razão de ser, para que os serviços não sejam interrompidos e a população não tenha nenhum prejuízo com troca de mandato. A Prefeitura atende a comunidade maringaense e a comunidade maringaense não tem que se preocupar com transição, ela precisa ser atendida. As escolas vão ter que funcionar, o atendimento médico vai ter que funcionar e o que nós temos que fazer é garantir que não haverá nenhum tipo de prejuízo aos cidadãos maringaenses em função de uma troca de governo. Então a transição é fundamental para que a população maringaense continue sendo atendida da melhor maneira possível nesse processo de mudança de governo. E falando da melhor maneira possível, no último ano da gestão, Ulisses Maia foi criada a Secretaria PCD. O senhor pretende manter essa secretaria? Eu não vou alterar nenhum órgão da estrutura atual. Eu sempre tenho dito que nós não devemos derrubar uma cerca sem saber por que ela foi erguida. Primeiro, nós vamos entender por que essas secretarias existem, qual é a função de cada um desses órgãos, para depois nós decidirmos se queremos ou não fazer alterações estruturais. Eu creio que a Prefeitura, ao criar esses órgãos, tinha como objetivo um melhor atendimento à população e se assim for, serão mantidos.